Fala galera, beleza? Estive no cinema assistindo Frozen 2 ao estilo 4D. Por que 4D? Porque a sala de cinema estava muito gelada, o ar-condicionado estava arrebentando, então deu uma sensação que eu estava lá em Arendelle junto com o Olaf lá congelando. É meio estranho porque é um filme para criança e os caras arrebentaram no ar-condicionado, mas tirando isso o filme é muito bom, com muitas cenas de ação, a história é interessante e vai divertir tanto crianças quanto adultos. Queria comentar com vocês só que a dublagem do Olaf, para quem não sabe, é do Fábio Porchat, do Christoph é do Rafael Rossato, da Ana é o Gabi Porto e da Elsa Tarim. Eu recomendo sim, para quem quer assistir um bom filme, divertido, pode ir assistir que vai valer a pena. Valeu!